Olá, seja muito bem-vindo ao canal hoje, falando a respeito de um clássico que já chama atenção pelo design. Na verdade, esse frasco retorcido hipnotiza. Pois bem, nós iremos falar a respeito do hipnose da Lancome. Eu estou aqui com o meu decão, mas logo no início do vídeo eu compartilhei a imagem do perfume, tudo certinho para você. Pois bem, ele foi lançado em 2007, ele é um aromático fougé e o perfumista que assina. Se fôssemos fazer uma pesquisa, qual nota, a essência e aquele dia das pessoas chama mais atenção, provavelmente a lavanda ganharia disparado. Eu sou fã, gosto demais e todas as vezes que eu sinto um perfume com lavanda vem à tona boas lembranças. Então, além desse toque terapêutico, tem também a questão afetiva. Mas eu acredito que você já deve ter lido em algum livro, em algum comentário, que a lavanda lá fora é uma nota essencialmente masculina, mas no Brasil ganhou um público feminino assim de uma forma inexplicável. Mas também eu devo ressaltar que, como você sabe, perfume não tem gênero. Gostou, usa e tá bom. Hipnose é uma fragrância lavandada com nuances mentoladas. E o que eu quero dizer com isso é que é um perfume que possibilita que você use em qualquer momento, em qualquer estação do ano. Traz à tona uma leveza, um frescor, que é muito gostoso, por sinal. Além de trazer também um charme, uma elegância. Então, se você procura um perfume versátil, que você possa usar no seu trabalho, no encontro romântico, numa ocasião, digamos assim, mais formal, invista no Hipnose. Eu acredito que você vai se encantar. Em relação a desempenho, a fixação chegou até umas 8 horas na minha pele. Depois foi ficando mais suave e mais rente, mas ainda eu conseguia perceber na roupa. Porém, eu devo ressaltar que no meu irmão aconteceu a mesma coisa. Então, tanto na pele masculina quanto na feminina, o resultado foi o mesmo. 8 horas. Mas como eu sempre falo aqui nos vídeos, fixação depende muito da tua pele, da região que você mora e outros fatores. A dica é aquela clássica. Beba bastante água, hidrata bem a pele, faz toda a diferença. Oferece uma silagem de uma hora e meia e ocasião de uso. Como eu falei diversas vezes, um perfume versátil. Você poderá usar no seu trabalho, no encontro romântico, na saída com os amigos. Uma fragrância deliciosa, fácil de agradar e apresenta um design que é puro encante. Então, tudo de bom. Vamos agora conhecer as notas. No topo teremos cardamomo, bergamota, tangerina e hortelã. Notas de coração, lavanda. E notas de base, âmbar, almisca e pajolê. Quando eu aplico sobre a pele, o que vem para mim logo de imediato é essa percepção fresca, confortável, picante também. Eu quero te destacar bergamota a princípio, porque ela traz à tona essa percepção luminosa, fresca mesmo, cintilante, floral. Então, essa abertura já traz um conforto que chama muita atenção. Cardamomo ressalta esse lado mais picante também, que já entrega um pouquinho do que a gente vai encontrar ao longo do tempo. Mas acredite, essa abertura é muito confortável e ela traz também umas nuances alavandadas que você consegue captar logo de início. Então, é super gostoso e eu tenho certeza que já vai chamar muito a tua atenção e lógico que eu queria acompanhar a evolução dessa fragrância. Ao longo do tempo, você nota que a lavanda, ela ganha corpo, ela ganha mais força. E juntamente com a hortelã, ressalta justamente esse lado aromático, fresco, picante e energizante. Ele é um perfume que, como eu falei logo no início, ele é moderado, ele não é explosivo. Então, ele é linear. Você percebe algumas mudanças, mas ele segue justamente essa ideia mesmo. A lavandada, a mentolada ao longo do tempo. Porém, traz pra mim uma ideia que, eu não sei se você vai concordar comigo, mas lógico, isso é uma percepção minha, pode ser diferente da sua. Sabe aquele aspecto assim de roupa limpa, roupa passada, que você coloca aquele perfume lavanda e fica aquele aspecto assim de uma... um perfume, mas ao mesmo tempo com algo, digamos assim, talcado, mas muito sutil mesmo. Pronto, passa sempre essa ideia pra mim de uma roupa limpa, passar de uma camisa social. Pronto, essa é a ideia. Uma delícia, que eu tenho certeza, realmente, vai fazer diferença aí na tua coleção. E por fim, nós iremos reparar com uma base clássica, formal, super sofisticada e rica. Nós iremos reparar com patchouli, tem almisca e tem amba. Eu ainda consigo perceber esse lado aromático, especiado, porém, agora, com essas nuances um pouquinho amadeiradas, doces, que faz toda a diferença. Porém, de uma forma comedida, confortável, nada que vá ofuscar, justamente a lavanda, a hortelã, que eu vejo que é o carro-chefe, realmente, desse perfume. É um perfume fascinante, que eu tenho certeza vai te encantar, porém, eu recomendo que você compre pensando justamente naquilo que eu falei logo no início, um perfume clássico, um perfume moderado, um perfume confortável, sutil. Ele não é, digamos assim, inovador, diferentão, não. Mas ele é um simples que tem seus encantos, que tem o seu charme. Eu super recomendo, é um perfume que eu adoro, gosto demais. Esse aqui é um decam, mas assim, eu vejo que é um clássico lindo da Lancome, tanto masculino quanto feminino. E são duas propostas bem diferentes, né? Só que eu vejo que a Lancome, ela quis resgatar aquela lavanda, dita masculina, aquele lado mais, digamos, mais fujé, mais forte, mais fresco ao mesmo tempo. É uma delícia, que eu tô certeza vai fazer você se encantar. Além de, lógico, ter um design encantador, bem diferente, desse vídeo assim, retorcido, que é por charme. Bem, eu não tenho o frasco aqui, mas eu já compartilhei as imagens, mas eu também vou compartilhar agora pra você. Espero muito que você tenha gostado dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Deixa aí nos comentários, se você já conheceu hipnose da Lancome, quais foram as tuas percepções. Lembrando que pode ser bem diferente das minhas, tá? Não há problema nenhum, nós estamos aqui justamente pra conversar. O bom é isso. Um super beijo pra você, obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.